E falando um pouco também sobre a sua vida pessoal agora, no final do ano passado você se mudou para a Espanha, e tem uma entrevista aqui no canal que a gente fez com você depois de um show do Queen Stravaganza em Porto Alegre, essa entrevista saiu em 2019 aqui, onde você disse que não tinha interesse ou planos de uma mudança para a Europa, então o que que pesou na tua decisão de três anos para cá? Foi o seguinte, cara, na verdade a minha mulher é espanhola, ela tem dupla cidadania, e a gente já tinha falado em algum momento que a gente poderia mudar para Madrid, por várias coisas, porque a Europa é um país que tem, a Europa é um continente que tem esse tratado, tirando agora o Reino Unido, que você pode trabalhar em todos os países, tem aquela coisa toda, é como se fosse um grande país, a Espanha é um país latino, e o fato de ela já ter essa documentação facilitaria muito a nossa mudança para cá, então isso me ajudaria, por exemplo, a ter um passaporte europeu, que mês que vem eu já estou fazendo aí já o meu processo, já estou dando entrada no meu processo de dupla cidadania, então a Europa oferece para a gente, foi por conta disso, ela chegou no Brasil e falou, cara, vamos para a Espanha, você vai gostar pra caramba, tem tudo a ver com a gente, eles têm essa coisa latina, e acho que você vai gostar bastante, então foi isso que aconteceu, ela foi a força motora que fez isso acontecer aqui, e a gente está muito feliz, cara, já estamos aqui há oito, quase nove meses, e é um país, obviamente não existe lugar perfeito, isso é uma utopia da nossa cabeça, a gente já chegou aqui, já colocando os pingos nos is, botando as coisas nas suas evitas gavetas, vamos dizer assim, mas a gente tem coisas aqui que facilitam, né, a segurança é impressionante, né, cara, então assim, o país ele tem uma organização que depois da gente trabalhar muito tempo, eu com extravagância, e os musicais que eu fiz, e a Lívia também, né, ela morou muito tempo fora, isso acabou sendo um fator determinante, né, cara, uma qualidade de vida, assim, né, eu adoraria, e veja bem, eu faço isso, eu falo isso com um pouco de dor no coração, cara, eu já tenho mais de 40 anos, cara, desde criança, estou ouvindo que o Brasil é o país do futuro, e nunca chega de futuro e meu futuro está passando, entendeu, então assim, eu amo o Brasil, sinto muita falta do Brasil, é, e acredito que amanhã a gente possa voltar, né, mas realmente eu não posso esperar o futuro, né, cara, eu quero criar meu filho, eu ainda não tenho, mas a gente planeja, né, eu quero criar nossos filhos num lugar onde eles possam andar com o celular sem, entendeu, sem que você sofra um risco eminente, né, de alguma coisa muito ruim acontecer, né, volto a dizer, não existe lugar perfeito, mas nesse ponto, nesse momento lá na nossa vida é o que faz, que é o que, é o que tá fazendo mais sentido. Eu espero que você tenha gostado desse corte, tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado, então se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro, é só ir no link, tá na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz, é, isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal, lá pra você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios, é mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima!